Bom dia, bom dia, estou no Mercadinho Jovan, olha aí as qualidades das massas aí, 3 pãozinhos por 1 real, é sucesso, bolo, pizza, pastel, pão de queijo, é show papai, aqui panificador Jovan, vida de venda aqui no bairro Cruzeiro, é show papai, estamos juntos misturando todo tipo de bolo aqui para vocês, no Mercadinho, no bairro Cruzeiro, no Mercadinho Jovan, é show papai, estamos juntos misturando aqui, quarta-feira de cinza aqui, no Mercadinho Jovan, com barrigo do lar oficial, é show papai, estamos juntos misturando, com este grande repositor aí, este é o cara, grande repositor aí, estamos juntos misturando, este se garante, este é fera, viu gente, cuida galerinha, é show papai, estamos juntos misturando, aqui no Mercadinho Jovan, lida de venda no bairro Cruzeiro, é show papai, cuida galera, pãozinho é 3 por 1 real.